Música Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo Bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real Então vou deixar seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza mano? Galera, é o seguinte mano, metinha de 6 mil likes aqui nesse vídeo, fechou mano E também me segue no Instagram, link na descrição Ou então me segue no Twitter pelo Oficial Chapax Você coloca lá, Oficial Chapax, no Instagram também, Oficial Chapax Você vai estar encontrando minhas redes sociais lá, beleza mano? É o seguinte mano, tem que descer lá pra oficina, a gente tem que terminar aquela parati pra entregar pro cliente mano Tenho que ir atrás da paradinha que eu falei pra vocês, que eu quero abrir um esqueminha novo né mano, pra ganhar um dinheiro Então a gente tem que tentar né mano, então hoje eu vou atrás de tudo isso mano Terminar a parati, entregar pro cliente e ir atrás do galpão que eu tô querendo fazer uma parada Ainda não falo o que eu vou fazer, mas vocês vão ficar sabendo mano Deixa eu dar uma resinha, eu vou ter que ir de fuscão né L200 eu parei lá na oficina pra gente poder mexer no motor dela né mano Fazer a revisãozinha básica né, trocar o óleo, correr, esses bagulhos mano Filtro, deixar no esquema né mano Então eu vou ter que ir de fuscão mesmo O Monza galera, muita gente tá pedindo pra eu voltar a correr com o Monza, tá ligado? Eu vou voltar a correr mano, só tô esperando a poeira abaixar Porque as corridas que eu tava fazendo lá clandestina né mano A polícia já tava ficando muito em cima Então a gente tá deixando a poeira abaixar um pouquinho E assim que ficar tudo tranquilo a gente volta a correr com o Monza, beleza mano? Preciso até conversar com o Silvão, Silvão não né, com o Luiz Que o Luiz tá com os esquemas de corrida legal né mano Não ilegal, mas legal Então é um bagulho mais da hora Agora com corrida ilegal Já é o esquema com o Hunter né mano Preciso conversar com ele também pra ver se tá tendo umas corridinhas da hora aí Valendo um dinheiro em bom Aí a gente volta a fazer os rastros com o Monza né mano Só tem que preparar o motor de novo lá né Dar uma melhorada Fazer a revisãozinha básica A gente não fez nele ainda né mano E é foda, é carro turbo assim mano Você tem que manter a revisão Senão ele sempre vai dar problema cara O bagulho é complicado mesmo mano Isso é louco Vamos esperar esse bagaço abrir aqui do semáforo mano Isso é louco tio Vamos meu irmão Olha esse semáforo demorado velho E foda que tá de manhãzinha né mano Olha aqui ó Já vai formando a fila né Todo mundo querendo trampar E esse semáforo não abre velho Pelo amor de Deus tio Nossa aqui do lado tem uma lojinha que vende roupa da hora velho Ali ó Ali que tem uma lojinha da hora de roupa mano Ali é bacana cara É tipo assim Tem uns trajes bonitos É barato né mano E dá pra você ser feliz com esses trajes cara Mano acho que eu vou passar no vermelho né mano Dá uma fritadinha com o fuscão aqui Eu vou ficar nesse vermelho aqui não Porque eu tenho que trampar E tô atrasado no esquema né mano Vamos descer lá pra oficina então cara Aí meu irmão já estamos chegando aqui na oficina cara Vamos ver se o pessoal já tá trampando aí né Deixa eu ver Ó Já tá trampando lá Olha o Rafael também ó Meu esquema Mano acho que eu vou chamar o Rafael Pra postar um racha velho Com o Fusca hein mano Sabe que o palão dele aguenta o Fusca Se bem que o Fusca tá com um kit turbo simples né mano Deixa eu parar pra trocar ideia com ele ali ó Aí ladrão E aí man E aí man Firmeza fião Firmeza Ô te falar um bagulho Será que o seu opa não aguenta o brabo ali ó Pô mano Espero eu colocar Eu te contar Eu ganhei um racha ontem mano Ganhei 20 mil Ganhei 20 mil 20 mil pô Quem tu ômega Eu quero colocar um kit tuber aí pô Um kit youtuber Kit tuber Kit tuber É o kit tuber Kit turbo Ah tá O kit turbo eu conheço Kit tuber eu não conheço não velho É achei que você ia colocar aí do cofre tá ligado É Renato Garcia ali dentro do motor pra correr Kit youtuber Vou colocar o kit aí Beleza Porque ó Me arranjo Me arranjo umas corridas dessas daí mano 20 mil Quero ganhar 20 mil também pô É o comédia fulano é cara Tentaram me humilhar lá na parte da lotérica pô Perdeu Ih você é louco Deixa eu ó Vou trampar ali pra eu não troco mais ideia viu mano Pô você tá me imitando aí essa camiseta aí pô Você me imita hein cara Mano ó Quem tá usando essa camiseta já faz mal tempo aí Ouviu mano Não vem não né Mano eu vou deixar o fuscão aqui viu Depois dá um trato nele mano Fechou Aí galera será que rola mano Rachinha de Opala versus fusca Isso aí é louco hein Deixa nos comentários aí mano Se vocês querem ou não né Vamos ver se o pessoal tá trampando aqui na oficina cara Kit tuber Essa eu vi mano Vou colocar um kit youtuber dentro do motor do Opala Essa ideia Vou até falar pro Rec E aí Rec E aí meu irmão Cadê o Erino Eu veio trampar nessa bagaça ou não veio mano Você é louco mano Tô vendo que você lixou ali Você jogou um prime laranjado na Paraty Joguei mano Mas vai pintar da mesma cor né O cara que quer que tire os detalhes de risco né É né Pode ir pá mano Vai ficar da hora Ó é o seguinte mano A suspensão dela eu já tinha comprado antes né mano Agora eu preciso ir buscar as rodas e o som pra colocar nela né mano Você quer ir junto? Ah eu quero mano Então pega a chave da saveira pra nós ir E a revisãozinha aqui na L200 Tá saindo mano? Beleza mano Faz o seguinte Pega a chave lá então Aí não vai no banheiro não hein Deus me lembre de estar nesse banheiro aí Nunca mais usei esse banheiro E nunca mais vou usar É louco Até não Tá louco tizão Aí desce do bagulho e põe no jet Fih ó Olha meu irmão Galera tem que esperar o velho ter um tempinho Pra eu poder entregar essa maroc pra ele velho Tem que entregar essa bagaça logo Senão vai ficar só ocupando espaço Tá ligado? Aí meu irmão Já volta hein Beleza Aguenta aí Cabeça de ovo Olha aí velho Maroc a geladeira tá aí a parada Deus me lembre Ah peraí Ô Irineu Olha aí Mano já pega a tinta vermelha e vai pintando a paratinha ali ó Joga ela lá na estufa tá ligado? Aham Pinta ela de vermelho beleza? Beleza Então vambora mano Aquela paratinha vai ficar chave hein mano O cara deixou pra fazer tudo também né É foda Esse cara tá buzinando aí esse maluco tio É tardar demais bárbara Ô te fala um bagulho mano O Rafael ali falou que quer colocar um kit tuber Tá ligado? Kit youtuber no opala dele Mas esse é o que? Do cofre? É então Eu zoei com ele né mano Põe do cofre esses bagulho no motor pra acelerar É foda mano Tá louco Vamos descer lá então pra comprar essas peças aí mano Vamos lá Ai ai Ô maluco Dá seta aí pai Tratiozão Cara louco Vamos descer e bater nele aí Ah vou xingar esse maluco peraí Cortar aqui que esse maluco aqui também tava lento demais E é o Ah é mulher né Certeza Deixa eu ver se é mulher ou é homem Aí ô bunda Tamo chegando hein mano Que bunda eu quero rapaz É bunda É bunda sim rapaz Aí vamos parar aqui ó Aqui que vende as peças bacanas cara Deixa eu ver se a cabeça de uva tá aí Ô cabeça de uva Bom dia Bom dia meu É o seguinte eu preciso de umas rodas 17 É do modelo track field cromada E preciso Deixa eu ver aqui De um kit som tá ligado Pra colocar no carro Tá o kit eu consigo pegar aqui dentro Rapidinho a roda vai demorar só uns 2 minutos Que eu vou ter que ir ali na loja de trás Não beleza então pode ir Tranquilo Vou parar essa veirinha certinha ali também Tá ok Vou lá pegar as rodas que é mais bonito Beleza Aqui não tem negócio de polícia não né Não tem não Aqui é de boa mano Aqui já é tudo legal Não tem nada legal Por que você tá entrando no bagulho caramba Vou virar o carro só Ah tu acho que eu vou andando Nossa eu nem vou sair do mesmo lugar meu irmão Aqui ó Mas já saiu já Tava ali ó Mas já foi pra cá Ó voltou Ah mas eu tava aqui Nesse lado dessa porta Já tô nesse outro lado aqui Tá vendo Ó você não me estressa não hein meu irmão Senão eu vou te demitir aqui hein mano Tá demitido Tá demitido Mete o pé Tá demitido tá bom Tá demitido Falou Tá falou Falou meu irmão Falou Vamos Você vai Sai do bagulho Você tomar uns box É louco Ó vou esperar ela voltar Vamos pegar o som aqui mano Pra poder colocar mano Demorou Vamos Vamos pegar aqui nesse lugarzinho Que ela falou que tá Aê apertou bem aí meu irmão Apertei 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 que tá bem ó Já pegamos as rodas no esquema Colocou tudo aqui O somzinho Quanto que deu esse kitzinho aí Mais ou menos dois contos Três contos É Dois mil e cem Mas vai só dois mil Beleza Tá aqui ó Tem dois mil aqui ó Pega aqui Obrigado viu Nada Bom trabalho Vão com Deus aí Vambora O Vunda Rapaz Moça bonita Essa aí é da hora Trabalhadeira Trabalha de tudo né mano Tudo né Bora Vamos pegar aqui rapidão Vamos partir mano Deixa aquela Aquela paratinha no esquema Tem que devolver logo Pro cliente Acho que eu vou ver Se eu já monto ela Já dou um salve no cliente E já entrego Pelo amor de Deus A semáfora não abre Vou passar aqui no vermelho mesmo Dá uma olhadinha Vê se eu vim no carro aí Vambora então tio Vamos subir lá pra oficina Aí meu irmão Olha o Rafael não pôs a mão no Fusca Ainda que ele zerou ela Dá um berro nele aí Fala assim Põe a mão no Fusca rapaz Ajeita o Fusca aí vagabundo Olha lá Ô rapaz Que isso Calma aí Vamos tio Lava o bagulho né Eu vou precisar do Fusca depois né mano Tem que ter mal dos clientes também né porra É mas o Fusca é pequenininho É rapidão Depois tu reclama Vou agora então Fusca é menor que tudo Vé mano Aí ladrão Cadê o Irineu Irineu Olha Olha lá Ainda não pintou Mas você já tinha jogado o Prime laranjado E eu falei Jogou outro Prime mano É sacanagem Ô Irineu meu irmão Tá loucão tio É o que foi O Bunda já tinha lançado o Prime laranja mano Era só jogar agora A tinta Que eu pedi pra você jogar O vermelho pô É mas eu não sabia nada Cabeça de ovo Tá muito burra hein Rapaz Vai ter que lixar tudo o carro Se bem Deixa eu ver Se não ficou muito feio Dá pra pintar mano Deixa eu ver Se a lata tá lisa É a lata tá lisa ainda Fala que gastou dois material né Ah Joga já a tinta vermelha Aqui nessa paratinha então Que a gente começar a montar ela mano Ah beleza A tinta tá aqui ó Beleza Vai montando aí Vai pintando aí Ô Bunda Vamos descarregar ali essa vermelha Bora Você é louco véi Daqui vai pesar pra caramba hein Olha Chegou um carrinho aí ó Olha a minha mina aí Ó para aí de certinho Quase bati mané Para ali Aê Bateu em quem? Onde você bateu? Quase bati ele no outro carro Mulher bater é normal né véi Não mas era no cara Ele veio pra cima de mim Ih rapaz Mas bateu o que? De soco ou Bateu o carro mesmo? Não foi ali na esquina Ele passou o sinal vermelho Aí ele veio pra cima Aí eu saí do carro Ele veio querer me bater Eu dei uma banda nele Você é louco? Ô Bunda Bunda Fala aí meu irmão Vou descarregar aqui né Bunda Não vou descarregar Eu tava conversando Você não viu que eu tava conversando com ela rapaz Ó Ah chão Chão pra descarregar Ah dá licença Por que você não descarregou Enquanto eu tava conversando? Rapaz Olha lá A urina jogou a tinta no bagulho lá Vai vendo Você é louco Vamos descarregar aqui então Vai Aí meu irmão Já vamos meter as rodas no bagulho Daquele pique hein Bora lá Vamos colocar ali em cima do elevador Pra gente conseguir mexer nela mais fácil Vai Vem 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 Ó Bunda Você tem as moral de começar a correr pra mim velho Ou então nós dois correr junto mano Eu me garanto hein velho Garante Deixa eu conversar com o Luiz lá Quando eu tenho umas corridas aí mano Vamos montar um Gol Turbo Tá ligado Daí vai Gol Turbo e Monza Versus os Que esse carrão Importados maluco velho Que que você acha? Tá manjou Tá aí Só de parra Vou ver se eu Compro um Gol 1981 Tá ligado No Ferro Velho Que a gente muda aquele motor dele De A ar pra apê né mano Deixa o bagulho chavo Você vai ver Tá bom Que que vocês acham galera Deixa nos comentários aí Se compensa ou não velho A gente montar um Goletão Turbo Aí fica Goletão Turbo e Monza Só pras corridas Tá ligado Só pra drag mano Deixa nos comentários aí velho Aí eu coloco o Irineu pra Irineu né O Bunda né Pra correr com nós Irineu é Mongolão Não é não Irineu Aí o que que foi? Nada não Só tô falando Confirma aí Não é não Não É ou não é? Não, não é? Não é não É, dá licença Deixa eu colocar esse carro aqui certinho mano Aí meu irmão Regulei o turbão aqui hein velho Olha o tamanho dessa turma aí embaixo cara Isso é louco velho E aí mano Colocou as rodas Olha só mano Ficou chave hein Tá bonita essa roda hein Ficou da hora Vou falar um pouco pra vocês Eu particularmente não gosto Eu gosto dessa roda Mas não gosto dela cromada Eu gosto dela preta né mano Mas né O dono pediu né Fazer o que? A gente faz o que ele pediu Aí ficou bacana galera O que vocês acharam? A rebaixadinha Turbão Tá ligado? Só não tá funcionando esse reloginho ali Que o relógio que ele trouxe mano Não é pra esse carro Tá ligado? Não encaixa outro Ele não tá funcionando Nem o relógio do velocímetro Só que ele falou que depois Ele vai trazer aqui de novo Pra gente poder fazer O conserto dessa pecinha né Ô bunda Cadê o jubilhão? Vai vir ou não vai vir? Já deveria ter chegado já Cadê? É ele aí? Olha aí Aê meu irmão Mano vou ver se eu posto um racha com o Rafael Ver se aquele opala dele aguenta aparati mano Turbão né Vai ser turbo versus turbo mano E aí mano Firmeza? E aí firmeza mano E aí mano Criança aí ó Dá um grau aí ó Vai Tem as peças aí ou quer que eu pego ele não? Não tá tudo aqui Eu já comprei tudo mano Só fazer instalação Vambora? Vambora Vamos partir então Instalar esse som aqui Chega aí ô bunda Vambora pegar aquelas peças lá velho Bora lá Aí rapaz Olha como ficou da hora mano Olha isso Prontinho hein Rapaz tá ligado não Daquele jeito velho Rapaz Liga lá pra mim Escutar esse som aí ô Irineu Irineu não né Bunda Bunda não Jubileu Rapaz tá confundindo todo mundo velho Tá complicado Ele parece o Irineu Você tá ligado né Parece mesmo Aí vou ligar aqui Liga aí Liga aí Olha o pancadão Chega embora Olha isso velho Só as pancadas Vamos ver o pancadão Rapaz mano Desliga 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 aqui Aí cê é louco Até que dá pra escutar o sozinho bacana Com essa paratinha Cê é louco Aí o Jubileu Ficou quanto mano Rapaz Já que tu tinha as peças aí Só cobrar mão de obra mesmo Sem conto Sem conto Vai lá no escritório Lá com a minha mina E pega sem conto com ela Pode parar Fechou mano Demorou mano Aí ó A gente colocou até as anilhas aqui mano Pra poder segurar o para-choque Ficou chave hein mano Aí bunda Já chama o Rafael lá Pra não apostar um racha mano Angeliza o processo Deixa eu ver ele aqui Nossa galera Vamos apostar um racha O que ele é o pala lá Que eu quero ter essa paratinha mano Naquele pique mano Nossa foda que é difícil Enxergar com essa caixa aqui atrás hein Cê é louco mano Aí mano Tá indo Tá indo hein Olha lá Ele não tá acreditando não O que foi mano Como é que é isso aí Ah é Vamos postar um racha tio Tá em choque Pera aí então Pega lá o brabo Sobe aí ô bunda Vambora Aí amor Já volta viu Postar um racha aqui Tá bom Toma cuidado na rua hein Beleza Nossa essa paratinha Será que ela tá forte truta Cê é louco mano Deixa eu parar aqui Pra esperar ele chegar né mano Olha aqui no cantinho Beleza Caramba cadê ele mano Que demora pra poder ligar um carro Véi Cala aí meu irmão Aí rapaz Tá pronto mano Tô pronto Naquele pique Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer a curva ali ó Pra esquerda Subir a rua de novo Vamos lá pra rodovia Que eu acho que na rodovia Não tem quase nenhum carro Viu mano O pessoal não tá viajando hoje né Vamos partir então Bora Vambora então Aquele pique hein E aí será que a paratinha Aguenta mano Aguenta pô Olha Eu tô achando que Não aguenta não O palão é monstro hein Véi É mas Pô Eita Vamos entrar aqui ó Vamos lá pra rodovia Poder postar o racha com ele mano Aí cadê ele mano Nossa velho O rachinha vai ser monstro hein Ai mano Ai mano Olha tá chegando aí Que foi mano Tá machucando a voz aí pô Ah coisa A voz aqui Ah entendi Aí ó Cadê ele Vamos tiozão Para essa bagaça aí Naquele pique Colocou o kit youtuber aí mano Motor Kit youtuber Coloquei Kit youtuber é foda Kit youtuber é do copo Ó escuta o espirro do bagulho aqui tiozão ó Tá atirando ladrão Que bagulho é louco E aí vambora mano Joga o seu carro um pouquinho mais pra frente aí pô Alinha o negócio aí certinho Tá certinho aí pô Aí pô Olha a bunda Olha a bunda O bunda vai contar aqui E não vai acelerar viu mano Até o final Onde tiver essas bandeiras aí E finaliza a corrida Pode par Pode par Então vai Vai lá bunda Ah ladrão Vai o motorzão AP Que frita tiozão Olha aí ó Cê é louco mano Olha como a puxada que você Que separa a te vai mano Olha o palão vindo Ah filho da mãe Véi Vamos buscar ele Nossa o palão tá andando muito cara Cê é louco tio Não tem como não Nossa Olha isso véi Ainda vê que não puxa nada né Não não Eu queria só testar Ver se a parati tá andando muito Mas mano O palo tá andando bem mais com a parati Olha isso aí Opa 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 Ih Será que aconteceu com o motor Botou a gasolina aí Cê é louco Será que acabou a gasolina dele mesmo mano Eu acho que acabou aí E ó que ainda tá com peso hein A gente tá com som aqui atrás ainda mano Na parati Zona braba Nossa mano Ele precisa mexer naquele motor logo Véi Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ih agora eu tô passando Perdeu Perdeu ladrão Deixa eu dar uma reduzida aqui mano Aí meu irmão Vamos parar ali na frente ó Mano ele tem que ir mexendo nesse motor dele Motor dele e dar uma desempenhada no início Depois para tá ligado De ganhar a velocidade Aí ladrão Para aí no coçamento Zé Ruela Vem um carro aí Bate nele E aí o que acontece Caralho A parati tá andando muito mano Cê é louco Ó o que tá acontecendo mano Seu carro saiu na frente Eu tinha que você ia ganhar Pô acho que é gasolina viu mano Gasolina Tá parando Mas você viu ali na arrancada né mano Que adianta você ter arrancada Não ter final Você tem que trocar o Depois você tem que dar uma lada nesse motor aí mano Então você tem que trocar o comando dela mano Desse Opala aí E deixa eu te falar Você tem que colocar uma caixa de marcha mais longa Tá ligado Por isso você tá perdendo Como a caixa de marcha sua é curta Então seu carro tá saindo rapidão Tá ligado Ele pega a velocidade rápido Só que depois não consegue manter né Quer dizer aumentar a velocidade Só mantém Agora o motorzinho Ele precisa dar uma arrumada ali então mano Você coloca um kit Kit Youtuber aí né É se eu colocar o kit Youtuber Aí seu carro não anda Vambora então Vamos partir pra oficina meu irmão Vambora Então é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos Mano quem participou desse vídeo aqui Foi a Rita do General Rasmens E o Anta Deixa eu dar um salve aí Salve Salve O canal deles está na descrição Valeu que fortalece E é nóis Fechou mano Raxinha com o palão aí Caparate turbo Naquele pique né mano Agora só entregar pro cliente Já era mano E é nóis Fechou mano Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Segura aí bunda Segura que o bagulho vai fritar Olha Olha Como que joga velho Você é louco Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei